Item 24, processo 48.500.16.95.2013.65 Petição interposta pela Geoproco Transmissora de Energia S.A. para invalidação do despacho 4.135 de 2013 que não conheceu do recurso administrativo interposto em face do alto de infração 1.032 de 2013 da S.F.E. o qual aplicou a penalidade de multa em decorrência da verificação do cumprimento do cronograma executivo da implantação do segundo circuito em 230 KV da linha de transmissão Vilhena-Pimenta-Bueno-Giparaná-Riquemes-Samuel em instalações associadas nas referidas solicitações O diretor relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação oral Trata-se do pedido de invalidação interposto pela Jauru Transmissora em face da decisão que não conheceu do recurso contra o alto de infração 1.032 de 2013 lavrado pela S.F.E. que aplicou multa a transmissora de R$ 123.853,63 e classificou como intempestivo Em 31 de maio de 2013, a Jauru questionou a autuação alegando direito de petição, justificando o cumprimento ao cronograma executivo de implantação do segundo circuito em 230 KV da linha de transmissão Vilhena-Pimenta-Bueno-Giparaná-Riquemes-Samuel e das instalações associadas nas subestalações Vilhena-Pimenta-Bueno-Giparaná-Riquemes-Samuel e para tanto sustentou a Jauru que Sofrer a óbice no licenciamento ambiental, o qual tivera que ser reiniciado em 2011 Solicitar a alteração do cronograma de implementação do empreendimento e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão parcialmente definido pela ANEL que enfrentara interferência das instalações de transmissão com a subestação Jauru da Eletronorte que ocorria erro no da ANEL no endereçamento alto de infração configurando o vício de legalidade e que se confrontara com fatos que impediram o cumprimento do prazo pela imprevisibilidade e pela inevitabilidade dos óbitos enfrentados A Procuradoria da ANEL, pelo parecer 160, de 29 de 2014 recomendou o conhecimento e o desprovimento do recurso E em 22 de julho de 2014, a nota técnica 107 da Superintendência de Fiscalização recomendou manter a autuação ao relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Alan Reinen Alves representante da empresa Jauru Transmissora de Energia S.A. Bom dia a todos Bom dia Bom dia Dr. Pepitone, relator Diretor-geral Dr. Rufino Demais componentes da mesa Aqui presente Trata-se da Processo de Dr. Pepitone já Já fez a explanação Da síntese Não vamos aqui repetir Trata-se de um Termo de notificação Que gerou um alto de infração Que no fim das contas Ele está discutindo Esse atraso da Entrada em operação Esse pedido de invalidação Está sendo Pedido em face desse despacho 4135 É para reconhecer E conhecer Do nosso Recurso Administrativo Atuado como pedido de Reconsideração Que ao final Acatando O nosso pleito Enquanto transmissora Que reconheça a data Da entrada em operação comercial Tal como foi Implantada E assim Consequentemente A não aplicação da multa E o não pagamento Da parcela variável A gente expôs aqui Alguns marcos Desse processo Porque a análise Da SFE Da SFE Como não poderia Deixar de ser A qual essa transmissora E os acionistas Detêm Total respeito Ela se Restinguiu Restingiu Estritamente A parte técnica Enquanto Foi de conhecimento E é de conhecimento Desse colegiado Tanto é que já julgou Demais processos Dessa transmissora A Jauru Ela foi um caso Absolutamente atípico Foi um caso Que Foi um problema Que foi levantado Na época Pelo governador De Rondônia O edital Foi Licitado No final De 2006 Enquanto O contrato de concessão Foi assinado Em 2007 Desde essa oportunidade O governador Através Do seu Poder De polícia E também Manifestação Sobre Sobre a secretaria De estado De meio ambiente Lá em A Sedan Rondônia Eles não disponibilizaram A licença E assim ficou Por aproximadamente Quatro anos Administrativamente Esse caso subiu A hierarquia Do presidente Da república E somente Em 2009 Numa negociação Política Foi Editada Uma medida provisória Posteriormente Convertida em lei Que Resguardava Os interesses Do governador Enquanto Chefe Do executivo A partir Desse momento Já com o pedido Da Jauru De reequilíbrio Econômico Perante essa agência Foi emitido Em dezembro De 2009 A primeira licença De instalação Nesse momento E nesse Lápis Temporal A Jauru Com o reconhecimento Desta agência Não mobilizou Não mobilizou Não exerceu Nenhuma atividade Construtiva Não manteve Canteiro Não fez Nenhuma aquisição E esse fato Foi ratificado E reconhecido Por essa agência Por essa diretoria Colegiada No desparte 2396 Que reconhece O direito Ao reequilíbrio Econômico Mas até então Não havia A retificação Da receita anual Permitida Um trecho do voto Na oportunidade Convém aqui Ressaltar Trata-se De um Intricado Processo Político Econômico Em que a LI Tornou-se um Fator Para a solução De outros problemas Nesse sentido A própria agência Reconheceu Que eram Fatores Exógenos Fatores Exteriores A responsabilidade Da Jauru Com esse Despacho De reconhecimento Do equilíbrio Econômico Em setembro Desculpa Convém ressaltar Que em dezembro De 2009 A licença De instalação Foi emitida Com prazo De 12 meses Inferior Ao prazo Que tinha No cronograma Do contrato De concessão Não era Execuível Para fins De atividade Construtiva Em setembro De 2010 Com o despacho Favorável Reconhecendo O direito Ao reequilíbrio Mas não Reconhecendo Já o valor Que ia ser Retificada A RAP A Jauru Diligenciou Ao estado De Rondônia Para emitir Uma nova Licença Fez o pedido Junto a Sedan O despacho Definitivo Reconhecendo A retificação Da RAP Ele ocorreu Em dezembro De 2010 Porém Publicado Somente Em 24 de dezembro De 2010 Véspera de Natal Até 22 de dezembro Quando expirou A LI Diga-se de passagem Sem prazo Execuível Para qualquer Atividade Nada foi feito Pela Transmissora Isso Reconhecido Por essa agência Em razão Da insegurança Jurídica Que até então Ninguém tinha Sofrido No estado De Rondônia Não havia Uma estruturação Administrativa Naquele estado Que viabilizasse Qualquer Mobilização Para fins Construir E implantar Um empreendimento Somente Em março De 2011 No diligenciamento Dessa transmissora A Sedan Rondônia Emitiu um parecer Dizendo que aquela licença Que havia sido emitida Em dezembro De 2009 Ela não era passível De renovação Haveria sim Um novo processo De licenciamento E somente Em julho e agosto De 2011 Especificamente A publicação Da LI E da autorização De supressão De vegetação É que foi Efetivamente Garantido Pelo estado De Rondônia Uma continuidade Desse empreendimento Com o aval Dessa diretoria A Jauru Apenas Apenas Mobilizou Restabeleceu O processo Fez aquisições Mobilização De canteiros Liberações Fundiárias Mobilização De pessoal Apenas Com a publicação Da LI Foi quando O estado De Rondônia No alto Da sua estabilidade Administrativa Forneceu Essa transmissora A possibilidade De construir O projeto E nesse sentido Nós pleiteamos Essa diretoria E o reconhecimento De 12 meses A partir Dessa publicação Quando efetivamente A Jauru Teve a possibilidade De continuar O projeto Estamos falando Nobre colegiado De um projeto De 600 km Numa região Isolada Onde o pico De obra Teve mais de 800 funcionários Quatro canteiros Principais Cinco Ou seis Canteiros Auxiliares E que Obviamente Não demanda Uma mobilização Rápida A partir do momento Que você mobiliza Um projeto Dessa magnitude Demora um lapso Temporal Acima dos 13 meses Que você é possível Passível De construção Somente com a publicação Da SV Num prazo De 24 meses Que foi possível Dentro do Estado De Rondônia No ato De toda essa Instabilidade Administrativa Que a Jauru Teve A possibilidade De mobilizar E fazer tudo O que precisa Para construir Esse projeto Essa diretoria Quando analisou O pedido De reequilíbrio Econômico Reconheceu Essa situação Como fado Do príncipe E a SFE Analisar O nosso O nosso Pedido De reconsideração Autuado Como recurso Administrativo Analisou Estritamente A argumentação De data Foi objetivo Fórmula matemática Não cumpriu É multado Não deveria ser diferente Esse é o trabalho Dessa superintendência No entanto Há uma questão Que ultrapassa A parte técnica O próprio Estado de Rondônia Nunca viabilizou Uma situação Em que a empresa Pudesse Viabilizar Uma continuidade De projeto Em agosto De 2010 Quando saiu O despacho Que haveria direito Ao reequilíbrio Econômico A licença Estava para vencer Por três meses Imediatamente A transmissora Foi Ao Estado de Rondônia E pediu Uma renovação Com tempo hábil Que pudesse Restabelecer o projeto Nem restabelecer Iniciar o projeto Porque nada Pode ser feito Em razão Da questão política Que envolvia Aquela situação Somente com isso E essa agência Ela tem Uma parte Doutrinária Relacionada A desafio Da regulação Que convém Aqui ressaltar A confiabilidade Estabilidade E previsibilidade Das decisões São também condição Para a consolidação De um modelo Regulatório Da atração De capitais E dos benefícios Dos consumidores A segurança Grifado no texto Original É um fator Fundamental Para o estabelecimento De um ambiente Atrativo A investimento Eficiente A questão Do investimento Eficiente Nobre relator Ela só pode ser Efetivada Quando o estado Onde o empreendimento É executado Ele lhe garante A possibilidade De continuidade Esse fato Do príncipe Não é simplesmente A publicação Da licença E a empresa Ter 13 meses Para implantar O projeto O projeto Ele começou Com novas aquisições Implantação de conteiro Mobilização A partir do momento Que o estado De Rondônia Viabilizou Uma continuidade A partir do momento Que tivemos segurança Com uma licença Com prazo razoável E como não é diferente Com os acionistas Que estão aqui presentes Nós temos mais de 25 concessões O grupo que forma a Jauru Gozamos de credibilidade Perante essa agência Com muitos projetos Que são cumpridos A tempo e modo Não foi diferente Em 18 meses Ela implantou o projeto Então o pedido Dessa transmissora Frente a essa diretoria Que seja esse reconhecimento Não estritamente técnico Mas sim do que envolveu Esse projeto E considerando Que no momento Que teve condições Já vou terminar, diretor No momento Que teve condições De executar o projeto Ela implantou Dentro do prato Que estava no cronograma Da ANEAL Ela tem conhecimento Do que são as normas Desse setor Tanto é que segue investindo Mas ela precisa ter Um mínimo de segurança Para investir Já encerrando Doutor Veiptoni O pleito dessa transmissora Além da invalidação Do despacho 4135 É o reconhecimento Da entrada De operação comercial Em 18 meses Após a licença De instalação válida Terminando assim Em janeiro de 2013 Quando efetivamente A empresa colocou Toda a instalação E operação Não aplicando Investidor Por penalização Da parcela variável Na forma Da legislação Vicente Por favor Se podia concluir Concluir já Posição da procuradoria Procuradoria Exame esse caso Já em sede De juízo De recurso E exarou Para ser 160 A preliminar Que eu acho Que foi o ponto Mais discutível Quanto a Tempestividade Do Do recurso A procuradoria Que entendeu Que por falhas De instrução E de caracterização Do prazo inicial Para a contagem Do recurso Entendemos que O recurso Deve ser considerado Como tempestivo Agora examinando O mérito Do recurso O que a procuradoria Fez Aderindo A manifestação Da SFE É entender Que pelo menos Um período Considerável Aqui De atraso Não pode ser Justificado Pela Pela Atraso Da licença ambiental Aqui ficou muito bem Caracterizado No alto de infração Na exposição De motivos Que se considerava Toda dificuldade Que esse processo De licenciamento Enfrentou Considerava Também Que a empresa De fato Poderia Ter aguardado O julgamento Da ANEL Do seu pedido De reequilíbrio Econômico financeiro O que foi feito Em agosto De 2010 Mas contando Portanto Desse prazo Dessa decisão Da ANEL Que reconheceu O equilíbrio Econômico financeiro A necessidade De reequilíbrio Econômico financeiro E tendo Em perspectiva Que nessa data Já existia Uma licença De instalação Válida Se acrescentaram 13 meses E o que foi Considerado Como atraso Foi o que Excedeu 25 de setembro De 2011 Desconsiderando Naturalmente Todas as dificuldades Que esse Empreendimento Enfrentou Antes desse prazo De setembro De 2011 Portanto Já após A decisão Da ANEL De reconhecer O equilíbrio A necessidade De reequilíbrio Econômico financeiro E já após A emissão Da primeira licença De instalação Então Com essas Considerações A ANEL Entendia Que pelo menos Alguns dos Atos preparatórios Já poderiam Ter sido Praticados Desde esse Momento E que portanto Opinou aqui Pelo conhecimento E desprovimento Do recurso Bom, antes De adentrar Aqui a leitura Do voto Diante da Sustentação Oral Só compartilhar Aqui com os diretores Um fato Para dizer isso mesmo Diante do que A procuradoria Falou Contou-se 13 meses A partir de agosto De 2010 Que foi a data Em que a ANEL Reconheceu O direito Do reequilíbrio Então o empreendedor Teve o direito Do reequilíbrio Reconhecido Em agosto De 2010 Mas não tinha Esse equilíbrio Quantificado O que se viu Acontecer Em dezembro De 2010 E que foi No início Dezembro Que foi conhecido É isso E aí A contagem Dos 13 meses No processo Está sempre Referenciada A agosto Eu acho Que eu vou Tirar de pauta Aqui Pelo que eu estou Achando aqui Pelo que foi colocado Razoável Que essa contagem Cheja de dezembro Porque Olha ele teve Era uma opção dele Rescindir o contrato Ou não Ele teve reconhecido Um reequilíbrio Mas que reequilíbrio O reequilíbrio Poderia ser interessante Como poderia não ser A partir do momento Que essa dúvida Foi sanada Que só foi em dezembro Ou seja Em dezembro Ele sabia Qual era o valor Do reequilíbrio O empreendedor sabia Então a partir do momento Que ele tinha as condições Todas apresentadas Sem dúvidas Então me parece razoável Que esses 13 meses Sejam contados A partir de dezembro E não de agosto Quando ele tinha um direito Mas não sabia Como implementá-lo Eu vou retirar de pauta Explorar melhor um pouco Essa discussão Ok Retirar de pauta Próximo item Próximo item Próximo item